Dessa forma, Sr. Presidente, eu apresento um voto separado ao relatório do senador. ...confiança para aprovar a proposta hoje, mas disse claramente que não teve condições de analisar todas as emendas e foram apresentadas ao Código Florestal. Raul, qual é a perspectiva? O que você acha que está por trás dessa manifestação do senador? Olha, o senador Luiz Henrique fez um relatório que não foi combinado com todo mundo. Tá sim, tá? Eles sabem que tem nessa comissão uma composição desfavorável à aprovação desse relatório. Então ele quer falar que aprova o jeito que está para ir para as próximas comissões, onde a bancada ruralista tem muito mais força do que nessa comissão daqui. É uma tática deles, que todo mundo já sabia que ia ser feita. Pode me tirar do ar. O argumento teórico dele de que ele vai fazer pequenas modificações e discute todas as emendas mais para frente, o que é uma hipocrisia, a gente sabe. Agora está começando uma discussão ali, o senador Randolfo Rodrigues pediu a palavra, para dizer justamente que, muito embora ele acredite no compromisso do Luiz Henrique, de que mais para frente vai analisar todas as emendas, que algumas questões têm que ser debatidas aqui, porque são questões eminentemente jurídicas. E o próprio senador Randolfo apresentou um voto separado muito bem fundamentado, mostrando as várias inconstitucionalidades que tem nesse projeto. Um projeto que diminui áreas de proteção, um projeto que acaba com a função social da propriedade. Então, são questões jurídicas que não podem ser debatidas em outras comissões. Então, eu tenho certeza que aqui hoje, pelo menos em algum debate, vai haver. O senador Jorge Viana, que é o relator, está na mesa. Vamos ver como ele vai se comportar agora, diante dessa manifestação do Luiz Henrique, de aprovar praticamente, sem emendas nenhuma, apenas as poucas que ele sugeriu, que não modificam em nada os problemas que vieram da Câmara, e, pelo contrário, até aprofundam alguns. E o senador Luiz Henrique pediu um voto de confiança. Sendo o senador Luiz Henrique réu numa ação direta de inconstitucionalidade, por ter alterado a legislação florestal em Santa Catarina, dá para dar um voto de confiança? Olha, nós não temos nenhuma confiança no senador Luiz Henrique, né? Nós imaginamos que ele vá fazer o mesmo crime que ele cometeu em Santa Catarina. Ele está defendendo isso publicamente, que é diminuir a área de proteção. Para ele, floresta é problema. Floresta faz a diferença para pior, não faz a diferença para melhor. Não é à toa que Santa Catarina está vivendo mais um ano, talvez seja o terceiro ano seguido, enchentes devastadoras, porque justamente há muitos anos falta floresta em Santa Catarina. Faria a diferença a floresta em Santa Catarina. Em muitos lugares no Vale do Itajai, onde está tendo enchente, onde está tendo deslizamento, se tivesse floresta, ia ser melhor. É incrível que ele não entenda isso, é incrível que ele não admita que uma coisa tem relação direta com a outra, e não faça um projeto responsável. Então, vários dos senadores estão aqui, sabem que é balela essa história de que nas outras comissões, confiem nele que ele vai tentar incorporar o que a maioria quer. Pela quantidade de emendas que foram apresentadas aqui nessa comissão, a maioria dos senadores é contrária à aprovação desse relatório como está, por questões eminentemente jurídicas, sem constar questões de méritos das outras comissões. Então, vai ter uma discussão aí. E quais são essas questões jurídicas que devem ser tratadas nessa comissão? Olha, por exemplo, as várias incongruências que tem no texto. Então, se quem lê o texto não sabe, por exemplo, qual que é a extensão da anistia. Tem alguns artigos que falam que, por exemplo, Beira de Rio, pode até deixar algumas culturas ali, alguns cultivos, milho, soja, o que seja, mas tem que recuperar 15 metros. Tem outros artigos que falam que não tem que recuperar nada, do jeito que tiver, fica. E isso é um exemplo, tem vários exemplos no texto que geram incongruência. Então, quem vai ler o texto não entende qual que é a ordem da lei, o que que ele está dizendo. Isso vai gerar uma discussão infindável para frente e ninguém vai fazer nada, porque todo mundo vai querer interpretar, os fazendês vão querer interpretar para a menor proteção, como já fazem hoje. Então, é fundamental que você tenha um texto coerente, no mínimo coerente, mesmo que você discorde de alguns pontos ali, que vão ser discutidos nas questões de mérito. Você tem lá um dispositivo que, por um simples decreto do governador, ninguém vai ser mais multado por nenhum problema ocorrido até 2008, infinitamente. Todo ano, o governador pode ir prorrogando essa anistia, por pressão que, obviamente, haverá, e ninguém poderá ser multado por desmatamento em Beira de Rio, por desmatamento em Topo de Morro, por desmatamento em Reserva Legal, ocorrido até 2008. Então, isso é um prato cheio para uma anistia permanente. Então, são questões como essa, que são essencialmente jurídicas, que têm que ser debatidas aqui. Não podem ser debatidas em outras comissões. Tem várias emendas que vão nesse sentido. Agora, cabe ver como que o plenário aqui da CCJ vai engolir ou não essa história do voto de confiança no Luiz Henrique. No seminário de juristas, o ministro Herman Benjamin fez uma sugestão em relação a vários pontos e sugeriu que houvesse um capítulo específico da lei tratando da questão da regularização. O senador Luiz Henrique parece que sinalizou por essa possibilidade, mas sem alterar o conteúdo dos artigos. Faz diferença ter um capítulo chamado regularização com os mesmos artigos? Não faz nenhuma diferença, ou seja, não adianta brincar de escravo de joia e tirar de um lugar e colocar no outro. Porque tem problemas de mérito ali e tem que ser resolvidos. Então, simplesmente fazer um capítulo com os mesmos problemas, só vai concentrar os problemas no capítulo. É fundamental que os problemas sejam tratados aqui, nessa comissão. O Luiz Henrique não quis nem acatar isso já aqui. Ele está querendo dizer que nas próximas comissões, ele como relator vai fazer essa modificação. Isso é um absurdo, né? Essa comissão existe por uma função, tem que votar os seus temas. E eu acho importante dizer que na comissão de juristas veio uma outra questão muito importante, que até foi uma surpresa. A Cátia Abreu chamou para essa comissão o Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir dele a palavra de que cada estado pode definir livremente qualquer medida de proteção às florestas sem ter que respeitar a regra geral federal. E ele falou justamente o contrário. A Cátia Abreu ficou com carão aqui, porque ela esperava que ele falasse uma coisa, e ele falou justamente o contrário. Ele falou, olha, a Constituição Federal coloca muito claramente algumas regras, como essa regra de proteção às florestas, tem que ser uma regra geral, mas não é genérica, é uma regra para o país inteiro, uma regra uniforme, para que não tenha uma competição predatória entre os estados. Que cada estado, assim como faz com a legislação tributária, que quer diminuir mais imposto e quem acaba pagando é todo mundo, menos as grandes empresas que se beneficiam da legislação tributária, que cada estado fique disputando quem é que vai ter menos medida de proteção às florestas, para atrair mais empreendimentos agropecuários ou de outro tipo. Então ele foi muito claro em falar que isso é prejudicial ao país, que é contrário à Constituição. Esse era o elemento central da tese do Luiz Henrique, que está nesse relatório. Ou seja, o relatório do Luiz Henrique todo é fundamentado numa tese que todos os juristas que estiveram presentes foram unânimes, inclusive o chamado pela Cátia Abreu vai dizer que são contra, que isso é inconstitucional. De forma que não faz nenhum sentido aprovar um relatório cuja tese central é inconstitucional. Muito obrigado, Raul. Vamos continuar acompanhando a sessão e a discussão, que a gente pode ver que vai pegar fogo. E voltamos mais tarde com mais análises e comentários. ...para fins de recomposição, como já vem ocorrendo em diversos estados da federação e, em especial, na Amazônia Legal. São exemplos de ZE, dos estados de Rondônia, do Pará e Mato Grosso. Alguns, inclusive, já concluídos. Posso sentar aqui? Aliás, o regime jurídico para a reserva legal não poderia ser mais flexível, pois permite, primeiro, recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio a cada três anos de, no mínimo, um décimo prazo esse que foi renovado pela medida provisória 2166. Compensar a reserva legal por outra área equivalente. Desonerar das obrigações relativas à recomposição mediante a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de unidade de conservação e domínio público pendente de regularização fundiária. Possibilidade de recomposição da reserva legal... Bom, gente, agradeço a Adriana e o Raul, que trouxeram as últimas notícias ali de Brasília, dizendo que realmente não há um acordo, então vamos tentar votar. E agora está falando o senador Randolph, do Amapá, comentando quais são os itens que, para eles, são importantes de estarem sendo discutidos e votados agora. Então, e eu acho que aí vão ter as defesas dos dois lados antes de ter o debate. Nós vamos tentar agora, à medida do possível, entrar com a Adriana, o Raul e o André, que estão lá na Câmara, por telefone, de forma que a gente possa acompanhar ao mesmo tempo as imagens do que está acontecendo lá na sessão na Câmara. Lembrando que nós estamos lá na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que está discutindo e debatendo o Código Forestal, com previsão de votação ainda hoje, dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira das quatro comissões do Senado que está avaliando a matéria. Vamos escutar o senador Randolph. que, na prática, contraria esta opinião. Quero também destacar, senhor presidente, as principais medidas previstas no texto original da Câmara que receberam críticas de juristas, cientistas, ambientalistas e pequenos produtores rurais. Criação do conceito de área rural consolidada. O artigo 3º, inciso 3 do PLC, estabelece como área rural consolidada aquela com ocupação existente até 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrocivil-pastoriz. A alteração do conceito de leito regular, atualmente para demarcação das APPs. É utilizado o conceito de leito maior, ou seja, o ponto mais alto atingido pelo curso d'água. Com essa alteração, as APPs de beira-de-Rio serão significativamente reduzidas. Legalização das atividades implantadas em APP até 22 de julho de 2008 e possibilidade de supressão de vegetação em APP nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previsto às leis, como nas atividades agrocivil-pastoriz, ecoturismo e turismo rural. Criação do programa de regularização ambiental de caráter local, que poderá estabelecer atividades não constantes na lei para regularização de ocupação em APP, na prática, significa uma estadualização das normas da APP que fere a Constituição, conforme vou destacar no final desse voto. Cômputo da APP no cálculo do percentual da reserva legal. O PLC 30 não altera diretamente a porcentagem da propriedade que deve ser mantida como reserva legal. Aparentemente, o senador Randolfo está apresentando um voto em separado. A gente precisa depois confirmar isso com a nossa turma brasileira, mas aparentemente está apresentando um voto em separado. Mas vamos continuar a escutar. Ele está apontando uma série de pontos que ferem a continuidade por pelo menos dois princípios. a questão de você estadualizar a lei geral, a regra geral para a questão ambiental que deve ser mantida em lei federal. E o segundo ponto que ele está tratando é do enfraquecimento de matéria ambiental que também feriria um dos princípios da Constituição de que a proteção ambiental não pode retroagir, assim como direitos humanos e outros temas. Voltamos lá para o senador Randolfo. O PLC 30 permite que a compensação se dê no mesmo bioma, ainda que em outra bacia do Estado. É um dos mais graves retrocessos da legislação ambiental brasileira. e fere o princípio do retrocesso jurídico já destacado, já consagrado no texto da Constituição da República, já reiterado por juristas do porte de Irma Benjamin. No iminente relatório do senador Luiz Henrique, boa parte desses pontos polêmicos esses pontos polêmicos são mantidos. De acordo então com o artigo 101 do Regimento Interno, cabe a essa comissão, senhor presidente, apreciar os critérios de regimentalidade e juridicidade. No caso, está claro que o atual texto fere frontalmente a Constituição.